Qual o objetivo nosso? O que nós queremos? Nós queremos fazer de nós alguma coisa, edificarmos, construirmos alguma coisa saliente que possa chamar a atenção das outras pessoas para alguma coisa que nós estamos fazendo? Não é esse o objetivo, o objetivo que nós temos na verdade, assim como igreja, é conquistarmos pelo poder de Deus outras vidas e estas que sejam transformadas pelo poder da palavra, pelo poder da pregação da fé, elas se tornarem tal qual nós somos e aí então esses recém-nascidos, assim como aqueles já adolescentes na fé, eles possam também serem submetidos a um tratamento a um fortalecimento de crescimento, porque uma pessoa que chega ao reino de Deus, ela não pode permanecer estacionária a vida toda é necessário, olha para o seu filho, o seu filho se ele tivesse parado naquele tempo, sempre pequenininho, bonitinho um prazer, ele seria um problema adiante, o tempo revela um problema, você não pode ser a mesma pessoa sempre porque aí você é problema, você está com aquela doença chamada nanismo, nanismo né, nanismo, nanismo já velho de idade pequenininho, não cresceu, não se desenvolveu, um problema e quando não de falar, uma pessoa de uma criança que não desenvolveu mentalmente, ela ficou restrita àquele tamanho está errado, não pode ser, e aí a solução para crescimento é a palavra de Deus, é você então veja bem, como ministério, como ministério, é nós sermos ferramentas de Deus para que outras pessoas venham a conhecer o Senhor, e aí eu digo para você que é evangelismo, não é um evangelismo de máquina, formal, é um evangelismo que a sua vida seja de tal modo atraente para que as pessoas olhem para você e falam assim, caramba, eu quero ter o estilo de vida que você tem, eu quero ter a firmeza que você tem, a segurança que você tem a fé, ele nem vai saber que é fé que nos leva a todo esse estado de coisas mas é necessário que o seu bom porte em Cristo seja de tal modo agradável, o perfume de Cristo seja agradável às pessoas que estão no seu entorno diferente de você simplesmente dar um papel, eu não quero condenar ninguém por dar um folheto eu não estou preocupando, não é essa a intenção, mas eu entendo a isso, que uma vez que eu fui transformado eu sou e exalo o bom cheiro de Cristo, você não acha normal que esse cheiro possa, essa fragrância ser de tal modo atraente para as pessoas que estão ao meu lado e falam assim, caramba, essa vida, é isso, a maneira como você vive é a maneira que eu quero viver isso é, para mim, é a pura, é a nata, é o puro creme do milho isso é, é a excelência da minha vida, aonde eu estou, a pessoa deve me olhar e falar assim, cara eu posso olhar para a sua vida, eu quero ter o mesmo Deus que você tem é isso, aí você fala assim, aí eu pergunto e você não me responde, perguntei a sua vida está sendo atraente? essa vida, as pessoas estão se olhando assim, estão olhando e falam assim, caramba, é isso mesmo? como é que está? não me fale, eu não quero dizer, não quero ouvir você falar e nem se manifestar eu quero dizer para você, como é que está a sua vida? a sua vida está sendo de tal modo, primeiro lugar para você, você está satisfeito? você está satisfeito com a sua vida? você está feliz? caramba, não fale nem amém você está feliz com a sua vida? não estou olhando para você estou olhando aqui para o copo d'água você está feliz com a sua vida? a vida que você quer para os outros você pode ser referência? aí essa semana, o Lucas perguntou para mim ele falou, pai, imagine que você ganhasse uma herança ele falou de caminho, acho que 50 milhões um caminhão de dinheiro e ele perguntou para mim assim, o que mudaria na sua vida? e a mesma pergunta que ele me fez, eu pergunto para você imagine que você, sem saber você herdou de alguém um parente seu que você nem mesmo sabia e aconteceu que você ganhou 50 milhões, está bom? ou quer mais um gole? um monte um caminhão de dinheiro um caminhão 50 milhões é o mesmo dinheiro que foi achado lá 53 que foi achado lá naquele apartamento viu o quanto dinheiro que era lá? pergunta que ele me fez eu repasso para você, é a seguinte se você ganhasse esse dinheiro o que muda na sua vida? o que muda na sua vida? você recebeu um dinheirão e o que é que muda na sua vida? eu não sei você mas eu disse para ele na minha vida não muda nada eu hoje na minha altura da vida você fala, aí você diria assim ah, isso é porque você é velho eu digo para você que acho que não eu não faria absolutamente nada além do que eu estou fazendo o que faria de linear assim, direto eu falo assim os filhos que resolvem isso aí eu não me meto mais com isso isso chega chega-se a conclusão o seguinte que eu estou no ponto da minha vida estou no ponto ótimo eu não tenho outra atração outra expectativa alguém pode pensar assim olha vai viajar o mundo todo eu digo assim olha para mim eu vou para o céu é muito emocionante e vou e vou para ficar eu não volto mais para cá não não é uma viagem de turismo que eu vou e volto eu vou e fico fico para sempre naquilo que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e não subiu o coração do homem caramba não me atrai viajar financeiramente já passei pelas minhas agonias financeiras e eu estou sossegado agora no meu canto lá comer é melhor e não como não tem jeito dormir melhor tenho dormido bem toda a vida de vez em quando acordo com as galinhas é verdade casados mas está louco de bom os problemas eu sei que é só ficar quieto no meu canto dá tempo que as coisas vão chegando no lugar já aprendi algumas coisas ainda que muito burro eu sou ainda que muito burro eu aprendi algumas coisas que me dão um conforto absurdo diante de problemas assim a primeira coisa que tem é quietar-se fique quieto fique quieto põe o pé na embreagem seu carro não é automático que nem o meu agora tem que ser automático põe o pé na embreagem e deixa a coisa caminhar e aí adiante você chega a um estágio e fala assim cara é isso mesmo aí a solução vai fluir junto com a com a dificuldade e vem vindo a solução então não dê não ponha só aprendi isso sossegado eu acho que acho que aprendi não sei se é sincero mas eu acho que aprendi então pra mim hoje não tenho mais não tenho mais o que fazer aqui nesse mundo não tenho mais desejo de fazer viajar comer melhor dormir melhor ter carro melhor ter casa melhor o que mais não quero mais tá muito bem cheguei no ponto da minha vida cheguei no ponto ótimo então se recebesse essa fortuna não mudaria nada da minha vida absolutamente nada até porque deixa eu dizer uma coisa pra vocês assunto hoje é de igreja quero falar com vocês a respeito de igreja já estou falando a respeito de igreja qual é a importância que você dá pra igreja também não me responde mas eu quero que você pense um pouco qual é a importância que você dá pra igreja será que é importante pra você não quero cala a boca será que ela é importante pra você por que que ela seria importante a igreja aí você fala assim mas é a igreja lá da coluna Augusto Monteiro eu digo assim não estou falando eu estou falando da igreja real a igreja verdadeira a igreja fruto de uma experiência com Deus claro eu estou falando dessa igreja não estou falando de uma igreja aqui localizada esta igreja aqui estou falando assim por exemplo o que seria de você se não fosse a igreja você hoje entende que você está numa estatura você tem uma estatura em Cristo você vê e percebe que se não fosse a igreja você não estaria onde você está que é impossível você desenvolver a vida cristã isolado você consegue perceber isso e se ela é importante pra você qual é a atitude que você está tendo com relação a esta importância seria ela de obrigações seria ela de vir aquilo que falei no começo vem de noite o Juca sabe disso né Juca vem de noite vem de dia não vem de noite qual é a importância da igreja pra você você está na altura que você está presta bem atenção você está no nível que você está e você sabe o nível que você está e você aonde você chegou e a a força de Deus a transmissão de Deus para a sua vida pelo seu espírito deu-se pela igreja agora você pode se manifestar você concorda com isso só alguns poucos você concorda comigo que você está na altura que você está por conta da igreja diga amém você jamais chegaria onde você está se não fosse a igreja agora então eu pergunto pra você no nível que você está isso é importante pra você por que é importante pra você por que que de que me valeu o evangelho de que me valeu o evangelho de que me serve o evangelho de que me serve a comunhão com Deus de que me serve isso nesta vida porque nós sabemos as coisas elas se desdobram em duas partes a primeira é nesta vida e depois a eternidade mas nesta vida o que me importou nesta vida o evangelho e a vida de Deus e a igreja na minha vida pense nisso eu estou querendo que você reflita sobre como seria eu perguntei já você respondeu se você não fosse o senhor se não fosse a vida da igreja você está nesta altura se ela é importante pra você você julga que você tem dado atenção a uma coisa importante como deve ser dado não entenderam bem eles entenderam você também não entendeu está comendo unha olha só se ela é importante ou importantíssima pra você qual é a importância que você tem dado a esta coisa importante me diga uma coisa importante da sua vida vamos lá lá uma coisa importante da sua vida vou ajudar veja bem você tem uma coisa importante que você precisa tomar providência pra essa importância então veja bem disse a a iminente irmã que uma coisa importante pra ela é a família também é importante pra você é mesmo muito bem e qual é se é uma coisa importante qual é a providência que eu tenho que tomar que eu devo tomar e estou tomando com relação a essa importância vamos devagar você tem amado e tem cuidado como é que expressa este cuidado que você tem por essa coisa importante você está envolvida com a sua família até os dentes você está numa rotina da sua família você está envolvida com ela ela não é alguma atividade paralela não é uma atividade paralela que você tem ela é a sua vida é a evidência da sua vida é o exercício da sua vida e o que você não faz por ela? o que você não faz por ela? o que for necessário e o que você quer ver como você quer ver a sua família? salva salva e como é que é a expressão dessa salvação? é desde que eu me salva tem sinais de coisa você quer ver no final das contas você quer ver os seus filhos sempre empenadinhos bonitinhos não é mesmo? você quer ver fortalecidos saudáveis não é assim que você quer ver? e tudo que você faz você faz nessa direção a igreja é importante para você? o que você faz por ela? uma coisa é eu sempre me alimentar imagine que aqui fosse um restaurante é eu sempre me alimentar nela eu vou porque eu quero ouvir a palavra e está muito certo e não há nada a ser contestado com isso mas você não entende que fica muito mais a uma ação individual sua fica muito mais a uma ação restrita sua e muito menos de corpo de você levar que outras pessoas se alimentam que venham a se alimentar desta mesma palavra que você tem feito não seria natural que assim como a Lala cuida da sua família que é uma coisa importante para ela e a sua família é importante para você e você cuida dela não seria o caso do mesmo jeito que você tivesse o mesmo cuidado o mesmo zelo o mesmo amor pela igreja e quando eu repito quando eu digo da igreja eu não estou dizendo a endereço eu estou dizendo a igreja autêntica real espalhada pelo todo mundo concorde comigo eu não posso viver a minha vida só eu pensando em mim e me alimentando eu acho isso egoísmo eu acho que a nossa vida à medida que nós conhecemos o Senhor e temos experimentado a ação de Deus no nosso cotidiano no nosso dia a dia ela não pode ficar restrita só para o meu cuidado esse hospital ele não foi feito só para mim não é só eu que devo ser fazer as minhas quimioterapias da vida eu preciso que outras pessoas também recebam a mesma cura que eu recebi e devo haver por conta disso então uma dedicação uma entrega muito mais ampla do que nós fazemos diga amém estou incomodando você estou? bem o que você acha que está incomodando eles? está bom a velha quando fala que está bom então eu posso seguir porque senão depois ela puxa minha orelha lá em casa se alguém perguntar para mim Elos você vai viajar afinal de contas você já está aposentado e alguém e falasse assim Elos eu vou te dar de presente uma viagem de três meses na Europa e aí você ia gostar muito nossa quando é que eu começo a arrumar as malas? e você ia junto mas se alguém atrevesse a me dar uma viagem desse tamanho eu diria não quero e caramba por uma razão simples você pode achar que sou mentiroso e eu aceito deixa o problema é seu eu não estou querendo convencer você de nada mas se eu tivesse o privilégio de ficar três meses viajando eu não iria e por cá de que não iria? da igreja você acredita nisso? você acredita nisso? que eu não iria malemar quando eu vou viajar eu faço mais ou menos assim eu saio na segunda perco um domingo se puder para eu andar uns dez doze dias fora um domingo um domingo eu não concebo a ideia de viver longe de você isso não é demagogia deixa eu falar para você eu não sou político em véspera de eleição eu não quero nada do que é seu absurdamente eu não quero a sua aprovação e até o dia que você achar que você se for bom para você você está em outro lugar eu aconselho você ir para outro lugar se for bom para você isso mostra o seguinte que você não é propriedade minha eu não sou dono de você o que está valendo é o seu benefício para seu benefício você ir para uma igreja séria que você teve achou tem lá um grupo de irmãos que se relacionam isso é um abenço para você e você vai somar na sua vida e você vai ser mais firme mais constante e muito mais você não acha que é puro egoísmo eu querer reter você do meu lado impedir você de ser abençoado mais para ficar do meu lado você não acha isso egoísmo diga amém como um filho você acha que eu vou reter segurar o meu filho não você não deve se casar você tem que ficar comigo você não acha que isso é extremo egoísmo você não acha que é certo que ele vai embora e digo para vocês todos aqui por favor em nome de Jesus se você para sua saúde espiritual para seu crescimento for interessante que você vá para um outro grupo eu não condeno você eu quero o seu bem eu quero que você se fortaleça eu quero que você viva de fato cada vez mais firmado na rocha que é Jesus e não é demagogia é verdade já dei provas disso quantos foram outras pessoas que foram embora aqui algumas vezes alguém está falando assim mas você não ama pelo contrário eu amo alguém disse isso é desamor você quase que está colocando as pessoas para fora não é verdade está valendo o seu bem se para o seu bem você tiver que ir embora eu digo para você o seguinte eu te levo eu te levo embora é isso mas tem que ser para a igreja séria sempre lembrando isso não pode ser igreja meia boca e quando se entenda meia boca é igreja que não é fiel a palavra aí perca o seu tempo mas o que vale é você o que vale então por exemplo se alguém me desse uma viagem de três meses eu digo para você estou fora não vou e não vou por conta de vocês isso é uma verdade mas você pode dizer que isso é demagogia guarde para você está tudo bem está porque não vai resolver nada eu quero dizer assim que eu vejo assim sempre o interesse da igreja a igreja é todo o meu ministério uma vez que eu vou eu vou me encontrar com o senhor eu acho que que quando ando nessa direção eu faço assim eu estou fazendo alguma coisa agradável e isso é adoração é adoração porque o seguinte é como o que é eu como sacrifício vivo é primeira pedro 2 ele diz assim vós também como pedras vivas sois edificada casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo é a renúncia daquilo que talvez por direito eu tivesse coisas lícitas mas daquilo que até me era lícito isso não me serve por conta do trabalho aquilo que Nemias falou do trabalho que nós estamos envolvido pense nisso pense na importância que a igreja tem para você e pense qual é a providência que você tem dado com relação a essa importância na sua vida nós tomamos remédio porque sabemos que remédio é importante nós diariamente diuturnamente você ainda não porque você é novo mas eu já tomo de manhã remédio e tomo à noite e de vez em quando ainda precisando tomar algum remédio para o meio do dia ainda uma coisa importante que julgo é a minha saúde eu preciso cuidar dela aliás eu sou muito negligente com relação a ela mas eu tenho que cuidar dela porque é uma coisa importante se é uma coisa importante eu devo dar uma atenção especial para aquilo que é importante e quero te lembrar de que se você está na altura da vida na sua altura nesse status da sua vida é por conta da igreja e por conta de tudo isso afirmar e reafirmar para você a importância de você ser mais ativo de você amar efetivamente o seu irmão de você não viver como diz lá Filipenses capítulo 2 não pense só nas suas coisas está pensando demais nas suas coisas você só pensa no seu umbigo você só olha para a sua pança pare lá Filipenses 2 pare de pensar não pense somente no que nas suas coisas mas aquilo que é dos outros dos seus irmãos no sentido de você ser solidário de você ajudar ele na sua caminhada e de tudo mais diga amém rapaziada amém amém tudo por conta de que então já estou no meio para o fim já tudo por conta de tudo aquilo que Jesus fez por nós quando eu falo assim no primeiro estágio da vida esse primeiro estágio da vida eu se se isso pagasse porque isso não paga se eu pagasse e se isso trouxesse realmente uma compensação por tudo que ele me fez eu deveria andar de joelhos o resto da minha vida isso não paga nada isso não retribui nada do que ele fez eu posso dizer da minha vida particular você pode dizer da sua mas eu estou em paz eu nunca falo de morte para vocês mas agora vocês me dêem licença que eu vou falar um pouco de morte para vocês caramba estou feliz estou olhando assim até comecei a orar porque eu não sei como é que vai ser esse voo da morte eu sei para onde vou mas eu não sei como é que eu vou eu não sei como é que ela vai me encontrar eu não sei se eu vou aliás eu acho até uma profecia bem atenção esse meu servo eu acho que devo morrer de repente eu quero morrer de repente portanto se eu morrer de repente está em paz comigo certinho vocês é que se ardem porque quem morre de repente fica ruim para quem ficou né morrer de repente é um prazer puxa não é mesmo lá caramba que nem um interruptor acabou estou na glória gostaria muito mas o senhor sabe né se os amados dele foram uma vez decapitado outras vezes de ponta cabeça não tem direito de escolher nada não tem jeito mas gostaria gostaria eu tenho medo de médico médico é cruel é verdade médico inventa ele enfiar um gancho na sua orelha na sua cabeça no seu focinho e pendurar você de ponta cabeça você está pagando e dando graça a Deus para ele existir mas dói mas dói mas amém estamos no jogo estamos na vida tenho orado até por isso estou nessa altura da vida estou em paz deixa eu dizer para vocês combati o bom combate acabei a carreira estou acabando a carreira guardei a fé desde agora olha que palavra desde agora a coroa da justiça me está reservada a qual o justo juiz me dará naquele dia não somente a mim mas todos quantos amarem a sua vinda você acha isso pouco eu digo assim não tem nada que igual estou no melhor da minha vida sem dúvida alguma e tenho a expectativa fiel que a minha esperança não vai ser malugrada que eu vou estar para sempre com o senhor na eternidade perfeito evangelho essa eficácia para mim presta atenção que foi para mim eu não posso guardar eu tenho e eu me condiciono a isso a viver pela igreja a viver por você é a dedicação pela igreja ela deve ser desse jeito deva ser uma ação nossa como pessoas evangelistas de fato de proclamarmos a palavra de levarmos a possibilidade daquelas pessoas que estão em trevas venham a participar a serem membros da família de Deus e terem uma vida totalmente modificada estou feliz também por ver hoje eu nunca imaginei isso daquilo que me envolvi estou feliz de ver por exemplo o evangelho simples o evangelho simples rapaziada está furando o mundo afora o Lucas veio falar para mim viu o Richard o pai o que você acha do Richard ir lá ele ia ir para a Bélgica é lá para a Bélgica e eu falei assim caramba mas e aí ele falou sabe o que é pai tem uma família um grupo de irmãos um grupo de irmãos que estão chegando porque eu não sei se você já notou denominação acabou sustenta por um pouco e depois afunda é puro barco inflável não aguenta mais o cara vai chega para um pouco e ele afunda porque não tem tanta ou nenhuma tanta consistência com a palavra um grupo de irmãos quantas pessoas tem lá na Bélgica 19 19 pessoas fixas 19 pessoas uma igreja lá uma igreja lá como é que acontece isso uma igreja que captou aí as mensagens parece que o Daniel Salli teve uma participação também pessoal de Bruxelas o primeiro grupo agora tem outros vá vendo isso o que é notável as pessoas não mais aceitam esse modelo que está sendo imposto aí como relação de uma igreja envelhecida ninguém aguenta mais ninguém aguenta mais ser explorado ninguém aguenta mais isso e aí o pior não dá palavra não muda nada então vá vendo esse grupo de irmãos já está para lá e o Lucas falou para mim pai o que você acha do Richard ir para lá e nós estamos contando nós estamos achando importante você gosta de fazer turismo também né cachorro eu sei eu sei direto para Paris direto para Paris pode dar um pouquinho afinal aqui já que estamos aqui presta atenção mas eu digo de importância eu digo da importância do evangelho da ação do ministério que todos nós estamos envolvidos necessário que vá para lá e o que vai fazer vai fazer vai ser um braço aqui da igreja ele está batendo não tem vínculo não tem vínculo o vínculo é de mensagem não é administrativo vamos lá encampar lá e vamos botar a nossa placa lá agora também temos igreja lá em Bruxelas Bruxelas Bélgica né Bélgica cara não é nada disso o contrato talvez nunca eu vá conhecer esse bando lá nunca eles vão vir para cá a parte que nos coube foi assim levamos a mensagem e essa mensagem tem libertado as pessoas que estão lá num lugar totalmente inóspito um lugar cara vi ontem vi ontem duas mensagens uma de um irmão eu fiquei eu fiquei interessado eu aliás um puxando depois eu vou falar na outra vou puxando a orina de vocês mas vai espera um pouquinho só já fique fique já sentenciado um irmão esse irmão com 27 anos ele conheceu conhece o senhor há 12 anos ou 11 anos ele chegou para a igreja há pouco tempo 10, 11 anos de vida no senhor e ele começou a ver as mazelas da dita denominação chegou uma hora e falou assim não me serve mais e olha vou dizer uma coisa se você examina a palavra você vai ficar inconformado com coisas é muito difícil de você conviver com o erro quando você tem convicção você fala assim não me serve quando você tem convicção você não idolatra você não endeusa pastor coisa nenhuma porque pastor é fedido como você não tem nada de especial ele é o irmão mais velho é só isso ele deve ter mostrado o caminho do sucesso da vida dele é isso que vale o pastor para mostrar na palavra mas dizem que ele é homem especial que ele tem autoridade ele é o representante é papa para nada para com isso ele é um um cara muito igual a todos nós absolutamente igual a todos nós é igual você é igual a todo mundo não há deus só existe há um só deus o pai e um só filho jesus do qual do qual do qual não é primeira corintios oito primeira corintios oito seis diga lá abre aí primeira corintios oito seis eu acho que é primeiro não é segundo não é primeira corintios oito seis abre aí lê é vamos lá há um só deus acha aí achou lá todavia para nós há um só deus o pai de quem é tudo e para quem nós vivemos e um só senhor jesus cristo pelo qual são todas as coisas e nós por ele amém rapaziada não é isso é muito claro isso aí eu estava vendo ele pegou dentro dessas dificuldades que eu estava vivendo ele falou assim não me serve mais e aí ele caiu sabe aonde ele caiu lá lá sabe aonde ele caiu qual é para você já né fala quanto a gente não vale mais sabe aonde ele caiu sabe aonde ele caiu diz primeira igreja batista de londrina pastor glênio afonseca paranaguá um homem que eu respeito muito é um homem diz que está um calvinão um calvinistão deixa ele mas um homem que conhece a deus e estava lá mas mesmo lá na igreja é esse o ponto mesmo lá na igreja ele estava desenquadrado com o sistema religioso mensagem do glênio incontestável nenhum retoque porque a primeira igreja batista de londrina pastor aliás ele foi um dos pivôs da nossa separação da comunidade da graça olha só que loucura ele foi um dos responsáveis pela divisão que nós tivemos da comunidade da graça naqueles anos lá mas isso é uma outra história que um dia talvez se der tempo para falar se for importante um homem abençoado um homem de deus beleza de homem um homem um homem que o mundo não é digno não sei se posso dizer isso mas acho que posso e ele foi lá aonde estava o erro o erro e a dificuldade não está enquadrado ao sistema religioso e aí fica uma dificuldade e aí ele quer por força e aí a pergunta e o clamor ele diz assim eu sou um funcionário bem localizado Deus tem me dado graça eu estou me desenvolvendo e está tudo dando certo e por outro lado eu tenho a dúvida que se eu não devo largar tudo isso e ser ministro da igreja o que eu falei para o Lucas responder para ele o que eu falei para o Lucas responder para ele olha só a crise dele um homem de deus um homem sério um homem que tem conhecimento da palavra está vivendo um momento de crise ele não sabe se deve abandonar tudo que tem e vir para ser ministro daquela igreja qual é o conselho que você acha que eu dei o que foi que eu falei larga tudo errou o negão falou assim larga tudo eu disse assim não não eu disse assim mesmo disse assim para ele e vejo assim como um pai é um filho eu falei assim você continue sendo aonde você estiver luz você está andando o senhor está abrindo as portas para você aonde você estiver seja luz e se amanhã o senhor quiser você aqui ele vai esclarecer de todas as formas e de maneira nítida que você deva vir para cá porque eu conheço muitas pessoas que renunciaram aonde estavam aqui e quando caíram nesse sistema eles foram terrivelmente prejudicados e aí a palavra como de um pai a um filho ele falou assim fique naonde você está busque a Deus viva a sua vida de modo digno do evangelho e deixa Deus fazer para você o que tem para adiante se ele quiser que você venha para cá ele vai te conduzir e trazer para cá mas não por constrangimento humano de uma outra entendeu isso isso eu estou te dizendo estou te dizendo que você deve exercer o seu ministério aonde quer que você está aonde você está trabalhando vivendo de modo digno do evangelho diga amém rapaz porque o ministério não é aqui no púlpito o ministério é aonde você está em nome de Jesus amém rapaz está de acordo comigo? falei alguma besteira? falei alguma besteira para vocês? hein? Jô? você está com a carinha assim em muita interrogação palhaço essa é a verdade aonde você estiver se Deus quiser que você venha seja içado para aqui ele vai providenciar de um meio muito tranquilo e muito mais amém rapaziada? e ainda assim seguindo hoje é ceia hoje é não entendi a outra história é isso que ia chamar sua atenção também eu não sei há um mês atrás uma pessoa olha o Dirce não sei o que eu faço com esses caras ele e o Lucas há um mês atrás mandou um e-mail de uma senhora lá do norte que está com um filho com o mesmo problema da Elisa e a mulher está desesperada e aí a amiga dela pegou e pediu socorro falou assim por favor entre em contato com ela vê se pode será que ele viu o testemunho do André falou será que dá para ele entrar em contato com ela esse pateto e o meu filho pateto e depois de um mês que eu soube ontem eu fiquei revoltado em casa subi na mesa lá em casa por favor urgência urgência traga para mim urgente traga para mim olha que bagaça que está aqui vamos correr atrás do cara essa é a ideia de você estar para servir e não para ser servido sua vida ainda hoje representa uma ação já que Deus possibilitou todos os meios para minha reconciliação com o Senhor eu devo estar a serviço do reino de Deus aonde quer que eu estou Paula nas suas reuniões lá de Mary Kay quer que faça propaganda para você vem ela está louca para fazer propaganda olha aqui aonde você estiver o nosso galã Chimentão Chimentão é o nosso galão fique de pé Chimentão e com vocês fica de pé se não ficou de pé esse é o Chimentão pai do terceiro criança que vem vindo aí que ela se chama Antonella aonde você está o cachorro lá em Jundiaí andando naquele meio lá no meio daquela fragrância cosmética cosmética melhor cosmética que tem é o seu melhor que Mary Kay melhor do mundo melhor do mundo aí cria um problema entre os irmãos aí é não o meu que é melhor não o meu é melhor não é comprar ele comigo é louco você andando lá cara do céu nome de Jesus você seja o emissário de Deus lá naquelas bandas diga amém rapaziada aonde você estiver é essa a ideia ele fez ele morreu Deus deu o seu filho para morrer por nós abra agora um texto e depois ainda vou continuar nessa direção texto de Colossenses capítulo 1 ele diz assim a partir do versículo 15 presta atenção João João vai Colossenses 1 15 em diante ele diz assim ele é a imagem do Deus invisível quem é ele? eu não ouvi quem é ele? o rapaziadinho olha aqui presta atenção aos aqueles que abordam vocês testemunham de Jeová mais uma vez presta atenção no texto tá quem é ele? Jesus ele é a imagem de Deus invisível o primogênito de toda a criação pois foi nele presta atenção pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam dominações sejam principados sejam potestados mas tudo foi criado por ele e para ele quem é esse ele? olha só quem criou todas as coisas? e é pra quem todas as coisas? Jesus que timidez tudo é pra ele Jesus é tudo ele olha só ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele seu coração tá batendo? porque ele que é assim lembra lembra do motor de geladeira? você tá vivo porque ele que é assim é ele que sustenta todas as coisas ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele e ele é a cabeça do corpo a igreja 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 é onde você está você está no corpo de Cristo presta atenção nisto se eu cuido do meu corpo se eu tenho uma dificuldade com o meu corpo eu vou eu cuido do meu corpo dos meus membros se eu participo da igreja do corpo de Cristo quem é que cuida de mim? não entenderam? o pessoal eu falei um negócio de louco o Alessandro eu falei um negócio de louco você nem esburrifou assim um presta atenção se eu cuido do meu corpo zelo tenho prazer no meu corpo gosto de me alimentar está tudo muito bem se eu cuido dele se eu estou no corpo a igreja o corpo de Cristo quem é que cuida de mim? é ele que cuida de mim e aí se ele cuida de mim eu pergunto você há motivo de preocupação? e por que andamos preocupados? porque somos ruins de fé mesmo mas ele cuida de nós muito melhor do que nós cuidamos do nosso próprio corpo diga amém e vamos embora ele é o cabeça do corpo a igreja o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha preeminência ele é o importante ele é a estrela não é homem não é homem oh para de endeusar vocês não tem mais isso não tem essa não ai eu adoro o pregador aquele cantor cada vez que ele canta eu fico arrepiado que uma coisa de louco você presta atenção não é para endeusar homem algum ouça o que ele fala ele é carteiro ele é mensageiro ele não é importante ele é importante porque presta um serviço mensageiro carteiro trouxe a boa nova mas ele por favor por favor não o considere mais do que você está considerando só há um 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 amém? versículo 19 pois foi do agrado do pai que toda plenitude nele habitasse e agora presta atenção e que havendo por ele quem é ele? aqui aqui é o centro aqui tudo é ele é Jesus havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz quando nós nos reunimos hoje nós nos reunimos para comemorar para nos alegrarmos pela nossa reconciliação com Deus que só foi possível por conta da exigência da justiça de Deus ser satisfeito do contrário não tinha acerto e quem estabeleceu isso foi Deus e Deus deu prova que aceitou o sacrifício de Jesus de que maneira? é isso aí quem falou ressuscitando? eu vi um ressuscitando aí quem? aqui também olha a prova cabal definitiva que Deus aceitou o sacrifício de Jesus é a sua ressurreição porque se ele não tivesse aceito o sacrifício de Jesus em nosso favor ele não ressuscitaria prova definitiva que Deus aceitou o seu sacrifício e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo olha reconciliasse consigo mesmo olha só estamos nele por conta dele nós somos reconciliados com ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas presta atenção tanto tanto as que estão na terra como as que estão nos céus o sacrifício de Jesus pôs ordem no céu ordenou arrumou ajeitou diga amém rapaz dê um glória a Deus aí ele que fez isso ao contrário o nosso corpo está morrendo está acabando acabou a nossa festa o nosso corpo vai morrer por conta do pecado consequência do nosso pai Adão é justo que morramos e haja separação mas por conta do sacrifício de Jesus nós voltamos a vida e nós estamos na vida e vós também que no outro tempo éres estranhos é a minha história como é a tua inimigos do entendimento pelas vossas obras más mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte morte de quem? falta convicção abre a boca morte de Jesus Dirce morte de Jesus Dirce tá bom Dirce agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte por quê? para perante ele vos apresentar santos ó ó santos irrepreensíveis e inculpáveis meu Deus é qualidade de vida baixa pecado entra nessa história caramba pecado entra nessa história olha o padrão a morte de Jesus o que é que me possibilitou me facultou e me constrange apresentarmos santos irrepreensíveis e inculpáveis se é que permaneceis fundados e firmes na fé não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvisse o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu Paulo fui feito seu ministro pouco pra você é tudo isto amém rapaziada amém rapaziada amém rapaziada amém rapaziada amém rapaziada amém rapaziada amém rapaziada